Vai aprender do jeito difícil Você é quem quis assim Você é quem quis assim Deja vu Parece que de novo eu tô ouvindo a mesma coisa de tu No instante em que eu me dei conta de tudo A falta que você fazia quando não vinha era abissu E o desejo vem com força de mil anos Longe do seu beijo e do calor do seu corpo nu Em cima de mim prefere a cor real do meu olhar Do que a falsa cor da lente azul E eu não vou negar Tem umas questões minhas que eu quero resolver contigo ainda Mas é bem de boa se você souber levar com jogo de cintura A gente vai voar mais longe do que a nave voa Sempre assim Tão longe de ser o perfeito E tão próximo de ser real Pois pra mim Quanto mais eu conheço seus defeitos E seu jeito eu acho mais legal Vai aprender do jeito difícil Vai aprender do jeito difícil Você é quem quis assim Você é quem quis assim Vai aprender do jeito difícil Vai aprender do jeito difícil Você é quem quis assim Você é quem quis assim E se eu te disser que eu tenho mais a ensinar Do que aprender garota o que vai falar A conclusão que eu chego é que nunca vai mudar Você vai ser pra sempre a minha titular Mas se vai e volta que tem Você não me salta, eu também Não quero te ver com outra Xinga, vai, grita, mas pra depois se arrepender Se volta atrás, agora a paz, a gente volta a se entender Esse é o nosso ciclo, eu já me conformei Seu jeito é difícil, mas por ele me apaixonei Por ele me apaixonei Amei Vai aprender do jeito difícil Vai aprender do jeito difícil Você quem quis assim Você quem quis assim Vai aprender do jeito difícil Vai aprender do jeito difícil Você quem quis assim Você quem quis assim Vem comigo que no caminho eu te explico Dessa vez não sou eu que complico Talvez depois Relicário Essa paixão que saiu do armário Quem é melhor do que um milionário Dois Eu te abençoe Eu te abençoe Eu te abençoe Eu te abençoe